Paz e Deus irmãos, beleza pura, Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo aí, um recorte de uma das lives, os irmãos, confere aí o hino 13, e os irmãos, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder nenhuma live, nenhum vídeo aqui, nenhum dos assuntos relacionados à música dentro da CCB, beleza irmãos, abençoe a todos, vai vendo! Acho que é o do Ed, do Fábio, vamos lá, o hino 12 mais um, que ele fala aí no 13, beleza? Mas o nosso hino 13 é muito lindo, só o número que não... O número não ajuda muito, mas vamos lá, o hino 13, pedido do Fábio Garcia, amigão nosso aí, gente é boa, pensa no homem, gente é boa, mas né, nem tudo é perfeito, o hino 13 aqui, a pedido do nosso amigão aqui, o Fábio Garcia, e o seu já é o próximo, fica aí, já deixa aquele likezão para nós, irmão, vamos lá! A pedido do Fábio Garcia, e o seu já é o próximo, vai lá, A pedido do Fábio Garcia, e o seu já é o próximo, vai lá, o seu já é o próximo, vai lá, A pedido do Fábio Garcia, e o seu já é o próximo, vai lá, o seu já é o próximo, vai lá, o seu já é o próximo, vai lá, eu... Amém. 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 Beleza, irmão, está lá no 13 Pedido do meu amigão Fábio Garcia Gente boa, mas ele tem um defeitinho Beleza? Vamos lá Deus abençoe a todos os irmãos que estiverem com nós Os irmãos que depois foram assistir o Repeteco Desabençoe a não ter como agradecer e apagar os irmãos que estiverem com nós Peço aos irmãos que oram a Deus por mim Para minha esposa Para os meus filhos Nós estamos calmos na mão do Senhor Então a gente pede os irmãos a presente em oração Beleza, irmãos? E depois os irmãos que estiverem assistindo o Repeteco Vai estar passando aqui depois Doze recomendações Um vídeo e uma playlist Os irmãos dê aquela conferida Tá bom, irmãos? Desabençoe a todos Até os próximos vídeos Próximas lives Tá? E vai vendo, irmãos Desabençoe a todos E vai ver os irmãos Obrigado.